Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor e galera, estou aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês E bom, essa série aqui vai ser demais porque eu vou fazer uma teoria como mais ou menos pode ser o filme, entendeu? Não vai, pode não ser muito parecido, na verdade não pode ser totalmente diferente, mas talvez seja assim o filme Então, se vocês gostaram do que eu vou fazer, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito E também hoje vai ter vídeo de Tokyo Ghoul no canal, é isso mesmo, Tokyo Ghoul Mas, calma, que é só um gostinho do Tokyo Ghoul, eu fiz um Azure Family em Tokyo Ghoul hoje E amanhã, se vocês gostarem muito desse Azure Family, se vocês apanharem bastante, vai ser a série sim Valeu, falou-se, bom vídeo! E esse é o meu lar De todo o mal vou proteger Com meus amigos Usando todo o meu poder Sinta o meu orgulho A terra nós vamos salvar E a vitória Porque está Com meu poder Goco, você não vai sobreviver a novo ataque, meu Eu sou o Frieza Eu vou destruir você, Goku Hum, parece que você, Frieza, está determinado, né? É lógico que estou Aquele Saiyajin vai pagar por tudo o que ele fez pra mim Hum, senhor Frieza Eu aposto que ele vai mesmo Eu tenho um plano muito maior Só falta o meu cientista chegar e falar pra mim que ele encontrou o que eu queria Eu quero... Senhor Frieza! O quê? Senhor Frieza! Senhor Frieza! Senhor Frieza! Como ousa falar assim comigo? Desculpa, desculpa, desculpa É porque a gente descobriu uma coisa muito boa O quê? Você? As pesquisas estavam certas, estavam certas Existe um lugar onde existe um Saiyajin Um Saiyajin que quase ninguém conhece É sério isso? Parece que ele está perdido, sem nave, sem nada Sem absolutamente nada Sabe o que é o melhor? O quê? Ele está bem perto daqui É sério isso? Tá Sim Aposto que você já colocou a nave pra ir até lá, né? Eu vou colocar, eu vou colocar, eu vou colocar Eu vou colocar, senhor Frieza Espero que você vá logo, antes que você acabe que nem eles E eu não quero que você morra Desculpa, senhor Frieza Eu vou colocar, eu vou colocar, eu vou colocar, eu vou colocar Liga na nave! Parece que esse povo gosta de morrer Vamos Quem diria que um planeta desses habitaria um Saiyajin? Se eu não estudasse mais, poderia ser o meu fim no futuro Pois eu sabia que esse Saiyajin tem um poder imenso Graças às minhas detecções dos meus novos cientistas Eu preciso saber Se esse Saiyajin está disposto a cooperar com o grande Imperador Frieza Só vou contar uma pequena mentirinha pra ele Na verdade eu vou falar a verdade também sobre o senhor Bios E quem ajuda o senhor Bios Vamos lá Vamos lá Vamos lá Parece que esse planeta... Chegamos, né, capitão? Chegamos Ah, obrigado Ok Eu mesmo vou descer Eu quero que vocês, nenhum de vocês inúteis desçam aqui também, entendeu? Tá bom, senhor Frieza Senão eu vou destruir vocês Tá bom, senhor Frieza Ok Hum, dois Saiyajins parece Não só um O outro parece meio fraco Olá Você me reconhece, é? Hum, para, Gus Tô certo, não é? Hum, então você lembra de mim Me desculpa Eu não queria fazer aquilo Você sabe disso Tudo bem, papo Você não tem problema Eu já fiz Eu de um jeito Com o Rei Vegeta Mas então era você o Saiyajin Que eu descobri que estava por aí? Caca Quem é esse? Quem é esse? Nada Não é nada Não é nada Pera Aquele bebê que você foi expulso do planeta por causa do poder Era você? Não Era o meu filho Então era você? Hum Você é um Saiyajin furioso, parece Fizeram maldades com você, não é verdade? Você é o Frieza Você, Mico, reconhece, não é? Seu pai contou sobre mim Mas eu fui contra o Rei Vegeta, calma Isso é sério, papai? Sim, o Rei É sim É sim Eu derrotei o Rei Vegeta com as minhas próprias mãos Eu vi o que ele fez Eu não achei tão certo assim Ok, então Eu quero que vocês entendam uma coisa O planeta Vegeta foi totalmente destruído O que? É Parece que o Sr. O Sr. Bills Mandou alguém destruir ele Você sabe quem é o Sr. Bills, não é? Aquele Deus da destruição? É E parece que alguns Saiyajins se juntaram com ele Pera, então quer dizer que tem mais Saiyajins vivos ainda? Eu tenho alguns, mas são traidores de vocês Eu acho que poderiam juntar-se a mim Para derrotar esses caras Ele é temperamental? É, eu não sei Garoto, calma, calma Ei Por que não? Eu vou ajudar vocês Eu vou dar roupa, comida Tudo mais Vou treinar você Que tal? E contra quem que a gente vai lutar? Bom, o nome dele é Kakaroto Mas pode chamar ele de O QUE? São Goku Calma, calma Como é o nome dele? Você já ouviu o nome dele? Como é o nome dele? Kakaroto Kakaroto Calma, calma, calma Kakaroto Por que que você tem ódio tanto do Kakaroto? Kakaroto, Kakaroto, Kakaroto Paragos Aconteceu alguma coisa? O Kakaroto chorava do lado do Broly quando ele era criança Eu acho que não tem só isso de ódio Não é só por causa disso Tem alguma coisa que ele deve lembrar De antigamente Eu acho que sim Mas ele nunca me falou, Filsa Mas se é para derrotar esse Kakaroto Ele vai te ajudar Eu tenho certeza que ele vai me ajudar Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou cuidar de vocês agora Venham comigo, ok? Vamos lá Enquanto isso, na casa do Goku Ai, ai, beleza Tudo bom agora? Eu consigo virar o Super Saiyajin Shinka Ainda eu tenho que esperar a Tito chegar Será que ela vai me bater? Só porque eu não lavei a louça Pera, esse aqui Eu sinto O Gohan Está vindo me visitar Papai! Gohan! Haha, oi papai! Oi, eu sou o Goku Tudo bom? Eu sei que você é o Goku, né? Você é meu pai Você ainda está com esse cabelo ridículo? Ah, você não gostou não? Digo a verdade ou continuamos amigos? A gente sempre vai ser amigos Você é meu pai Ah, é verdade Desculpa Gohan O que? Isso aqui? É uma caixa? É uma surpresa pra mim? Não, isso aqui é uma caixa de comida Calma Por que pra você? Gohan Você parou de... Você está lutando agora, é? É Bom Eu estou treinando Mas eu também estou estudando, sabe? Estou levando os dois Ah, agora entendi Então Você Você Gohan O que foi? Você está conseguindo fazer os dois, é? Aham Olha só Eu vou te mostrar uma coisa nova O que? Nova Nova O que? Ai, ai O Super Saiyan Bom, você já tem há muito tempo Pera É igual o do Sr. Vegeta? É Esse aqui é o Sr. Vegeta Quer dizer Não é igual o Sr. Vegeta Esse aqui é o Super Saiyan Blue Evolution Não era? Xinka? É o Xinka Ah, então você está muito mais forte, né papai? Lógico que estou Mas só que Olha só O que? Meu celular Pode, pode falar Ah, tem o celular Você está com o celular, é? Eu não consigo Eu não consigo jogar aquele joguinho novo lá Que você disse que eu tenho que te Como é? Te convidar Alguma coisa assim Mas por que você quer que eu faça isso? Ah, é porque aquele joguinho é super legal, papai Ah, eu não vou entrar nos joguinhos desses Eu tenho que treinar Ah, tá bom E eu vou fazer aqui pra comer essa comida, tá bom? Senhor Senhor Goku Uh Isso Bom O Sr. Bills está descansando Ele veio dizer Pra avisar pra você E todo mundo já avisa o Vegeta Que Um cara Chamado Frieza Que você conhece muito Está Perambulando pelo espaço, tá? O que que tem o Frieza? A gente sabe que ele está por aí Até que o O Bills que deu vida pra ele Mas ele Está fazendo alguma coisa Bem ruim O Sr. Bills disse Toma cuidado Alguma coisa ruim O que que o Frieza está tramando agora? Bom Eu só sei que tem a ver com Novos Saiyajins Novos Saiyajins? Novos Saiyajins Por que que você foi reviver o Frieza também, né, Whis? Ah, e foi pedido do Sr. Bills Eu não tenho nada a ver Ah, então vocês vão descer aqui pra ajudar Ai, meu Deus Se a gente achar interessante A gente vai Você vai fazer o que, Gohan? Nada Tchau Eu espero que tenha um aperitivo muito gostoso Quando eu for aí Eu falo que não dá pra confiar nele, papai Para, para, Gohan Tá, agora você tem que avisar o Vegeta Tudo bom? Tá bom Eu vou avisar o Sr. Vegeta Eu vou treinar do Sr. Caio Ai, o que que o Frieza está tramando agora? Ih, o Goten O Goten? É Ah, acho que é bom não avisar ele Papai, você sabe que ele vai ficar bravo de novo, né? Ele é muito fraco Avisa a Bula também, tá? Vamos lá Tá bom Vamos lá Tchau, papai Sr. Caio Tchau 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 Tchau